E olha só, gente, o tema mudanças climáticas tem ganhado destaque nacional, principalmente devido aos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul. E nos últimos anos, o Brasil tem vivido situações de eventos extremos, sejam eles causados pela chuva ou pelo calor. Mas daqui pra frente, a previsão é de que isso seja cada vez mais comum, além de outros fatores que não estamos acostumados. Em uma reportagem especial, a nossa equipe apurou que estes efeitos climáticos podem impactar aqui no nosso município e na região. Acompanhe. Os eventos causados por mudanças climáticas estão cada vez mais comuns. Calor extremo ou chuvas muito intensas em um período curto são alguns dos diversos sinais que apontam que algo não está normal. E realmente não está. Uma análise do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, aponta que nos últimos 30 anos, o estado de Mato Grosso do Sul já sofreu uma elevação na temperatura entre 0,9 a 1,2 graus. O meteorologista do órgão, Franco Villela, aponta que as consequências desta mudança já estão sendo sentidas. A gente está tendo uma seca grande no Mato Grosso do Sul, apesar de abril em alguns lugares terem chovido um pouco mais, mas a gente já vinha com nove ou dez meses com chuvas abaixo da média. Aqueles incêndios históricos, uma mortandade de animais muito grande. Você vê agora, você olha os agricultores do Mato Grosso do Sul fazendo açudes em áreas que eram normalmente alagadas ou que tinham uma regularidade no regime de chuvas muito boa. Então, isso impacta tudo, desde a saúde. Por exemplo, eu estava vendo aqui nos meus dados, em Três Lagoas, desde o dia 14 de abril, a temperatura não baixou dos 30 graus. A última vez que baixou dos 30 graus foi 14 de abril. E, por sinal, foi o único dia que a temperatura em abril ficou abaixo dos 30 graus. Então, o maior prejudicado é o ser humano, são as pessoas. E, geralmente, as pessoas com maior vulnerabilidade aí são as pessoas com menos acesso, com recursos financeiros mesmo. Só no ano de 2024, o Estado já vivenciou quatro ondas de calor com temperaturas recordes. E Três Lagoas foi a cidade mais quente do país por dois dias seguidos, com temperaturas chegando na casa dos 40 graus. Em fevereiro, o município vivenciou uma das chuvas mais intensas dos últimos tempos. Foram 126 milímetros em sete horas. Esses eventos extremos e atípicos podem ficar cada vez mais frequentes, segundo previsão do IMET. O ano de 2024 já é o mais quente dos últimos quatro anos aqui em Três Lagoas. A temperatura média aumentou em um grau de janeiro-ábril, se comparado com o mesmo período desde 2021. Nos quatro primeiros meses deste ano, a temperatura média ficou acima dos 28 graus. Enquanto neste mesmo período, nos últimos quatro anos, a variação ficava abaixo de 27,7 graus. E essa diferença já tem sido notada pelos três lagoenses. Algo que tem sido comentado nas ruas. Eu tenho notado, sim, que está mais alto, né? A gente fala até quando a gente chega nos climas mais frios, ainda continua calor, né? Tipo, supondo agora em junho vai fazer frio. Eu, na minha percepção, ano passado não fez frio. Tipo, foi um calor extremo, né? Aumenta um pouco a fadiga, né? A gente fica com aquela sensação de cansaço, porque nem a noite refresca. Nem a noite refresca. Então, quando você acorda, você está com aquele cansaço, aquele desânimo. Quando eu era moleque, já se falava, já, em sentido de poluição, essas camadas de ozônio aí, essas coisas que o povo não deu muita atenção no passado e hoje está se refletindo no nosso dia a dia, assim, entendeu? Um dos motivos é esse. O desmatamento, vamos supor, esse plantio de eucalipto, tira a mata, planta eucalipto, tira a mata, planta cana, entendeu? Tudo isso é uma consequência. Em Três Lagoas, o Laboratório de Biogeografia e Climatologia Geográfica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, tem monitorado as mudanças climáticas da região. O professor Mauro Henrique da Silva, que coordena os estudos, aponta uma relação entre os efeitos climáticos e a piora nos índices da saúde humana, resultando em um aumento no número de epidemias para os próximos anos. Nós podemos causar, principalmente, o aumento das doenças tropicais ligadas ao aumento de temperatura. Então, vou dar um exemplo da dengue, os ovos, por exemplo, do mosquito, ele precisa de determinada temperatura para poder eclodir e ter sucesso aí na eclosão desses ovos. Então, com o aumento de temperatura, os estudos vêm mostrando que você tem mais sucesso na eclosão dos ovos da dengue e aí a consequência é a maior quantidade de população contaminada. Além disso, quando você tem um aumento de temperatura, na nossa região, você tem automaticamente, ou quase que automaticamente, uma diminuição da umidade relativa do ar. Esses dois fatores podem agravar os problemas de saúde humana, ligados a doenças cardiorrespiratórias, a doenças cardiovasculares. Então, esse tipo de doença também, principalmente em populações de crianças, pessoas idosas, mulheres gestantes, trabalhadores em áreas externas, pode ser a população que mais vai ser impactada com esse aumento de temperatura. Com isso, o sistema público de saúde pode ficar cada vez mais sobrecarregado, causando um aumento no número de mortes que poderiam ser evitadas caso estivesse operando normalmente. Mas o que tudo indica é que a saúde pública ainda não está preparada para essas consequências. Só que mesmo com a humanidade em risco, existem camadas de pessoas que já estão sendo mais impactadas e podem sofrer ainda mais com as mudanças climáticas. É principalmente a população periférica de Três Lagoas e a população mais pobre. Isso tanto nos efeitos do clima, quanto nos efeitos também de algumas doenças em Três Lagoas. Então, nós já fizemos alguma pesquisa, por exemplo, sobre a dengue e ficou muito claro para a gente que a região sul de Três Lagoas, ela teve muito mais casos confirmados de dengue nos últimos anos. Coincidentemente, a região também que tem problemas de aumento de temperatura urbana. A Vila Alegre e a Vila Piloto, por exemplo, teve problema de dengue em Três Lagoas, mas oscilou durante o ano a quantidade de casos confirmados. E isso também pode ter a ver com temperatura, mas, no caso, as temperaturas dessas áreas estão sendo amenizadas pela unidade de conservação, que é a APA do Jupiá. Então, essa APA do Jupiá pode, inclusive, estar combatendo alguns efeitos da dengue nessas regiões. Existe também o problema das moradias, populações pobres que não têm infraestrutura para amenizar os efeitos climáticos, elas vão sofrer muito mais. O estudo revela que a população negra é a mais afetada pelo clima em Três Lagoas. E as consequências não param por aí. A vegetação e as espécies nativas da região também correm risco. No município, vivemos entre a transição da Mata Atlântica para o Cerrado e com uma região de mata específica que só se encontra na encosta do Rio Paraná. Tudo isso está ameaçado. Nós podemos ter perda de biodiversidade, tanto em número de espécie, quanto em qualidade de espécie. Nós podemos ter aí vários problemas ligados à perda de biodiversidade que o Cerrado já vem assistindo nos últimos anos. Nós já estamos cada vez mais assistindo problemas da perda de biodiversidade do Cerrado brasileiro, tanto da fauna quanto da flora. Eu vou acrescentar isso ainda na região de Três Lagoas, que o aumento do eucalipto na região de Três Lagoas está causando também um impacto na dinâmica da fauna de Três Lagoas. Ou seja, algumas espécies de animais estão vindo muito mais próximos da cidade em busca de alimentação, justamente porque a falta da biodiversidade vegetal causa um impacto na alimentação dessa fauna, principalmente a ave fauna, os pássaros, e eles vêm para a área urbana, que é muito mais aquecida. Então, essas espécies de animais que procuram a área urbana, a proximidade da área urbana para se alimentar, estão mais suscetíveis ao aumento de umidade. As emissões de gases poluentes na atmosfera são o principal motivo que causa as mudanças climáticas. O Brasil é o sexto país que mais emite poluição na atmosfera. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas afirma que não tem mais como reduzir a zero o nível de emissões, o que impediria o aquecimento de um grau e meio em todo o planeta. É necessário agora que os efeitos que vão acontecer sejam mitigados e que as cidades sejam adaptadas aos eventos que podem se tornar inevitáveis. Música Música Música